Doutor Rolo, eu queria fazer o que o pessoal tá desde o começo da live falando, eu não sei se pode soar desrespeitoso, mas não é. O que? O pessoal tá falando que essa é a trinca dos calvos. É, não, mas não é. Desrespeitoso aí eles tem razão. Deve não soar mais. É, então, mas você sabe que o povo tá fazendo implante aí e eu fiquei sensibilizado, viu? Mas ó, deixa eu falar pra vocês, eu tomei 200 picadas na sexta-feira de injeção de tudo quanto é coisa. Tomei umas picadas na cabeça pra ver se cresce o cabelo, se não crescer eu vou pro implante. Doutor, eu tomei um monte de picada quinta-feira também. É? Com a clínica Hair and Health, que eu fiz um... Ah, por isso você é só a favor da regulação, tem alguma coisa aí nessa... É, eu tenho uma parada, os calvos agora vão se unir, agora eu vou falar um negócio. O partido dos calvos. O nosso grande mestre tá do outro lado, né? É, o outro... O nosso ídolo! O Xandão vai liderar a gente. A gente fala mal dele só pra parecer que nós temos alguma divergência. O Arthur já ganhou lá e ele já conseguiu fazer o implante dele e já tá se recuperando, já o Arthur tá cabeludo. A gente precisa fazer uma campanha pra eles, porque eu conversei com a clínica, eu falei ó, eu já fiz minha campanha e eu quero entrar. Ricardo também quer entrar. Eu faço a maior campanha que ele já viu, porque eu venho como um traveco careca. Isso vai bombar. Agora eu vou falar o que eles falam assim, pô, mas vocês tem que levar a palavra do combate à calvície pra uma galera. Então sabe o que eu tô pensando? Veja, digite um se vocês gostaram no comentário. A gente pegar uma galera daqui, fazer uma lista e eu arrumar um super preço, desconto pra geral. Tipo assim, eu fazer o bonde dos calvos. Fazer o pacote. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Mas aí você quer quebrar a empresa? A empresa que eu diria, ah, vamos fazer um super desconto, a empresa vai entrar em falência. Pois, tá tudo doido. Eu sou o segundo maior calvo da política brasileira. Porque todo mundo chama o careca do Xandão, o resto... Perdeu a fome agora? Perdeu a fome? Você tem que levar a galera, mas com desconto bem pequeno. Mas aqui a gente só tem as entradas, né? O pior é aquele que tem a entrada e tem uma bunda de macaco aqui em cima, né? Falar esse assunto, ele até perde a fome pro senhor, Ricardo. Se animou. Eu tô com fome, vai. André Xavier mandou uns reais. Eu vou... Tá lançado o desafio. Inclusive é o seguinte. Põe... Já pega o Instagram da clínica. Agora, faz um negócio, Juninho, tu põe o Instagram da clínica Hair and Health aqui, pra galera ir lá e falar assim, quero deixar de ser calvo. Porque aí eu vou fechar esse pacote. Ué, os caras estão usando a imagem do maior calvo do Brasil, tem que dar desconto pra galera, sim. É isso aí. A gente monta, sabe o quê? Sério. Olha só o que eu tô propondo. Você tá querendo ganhar de graça. Ouve só o que eu tô propondo. Eu também quero. A gente tá fazendo trabalho aí, velho. É que nem pizza. Bem direto. Eu não quero mais ser careca. Sabe por que que eu posso montar? A gente, por exemplo, marcar real. Não uma manifestação contra os caras. Mas, por exemplo, a gente marcar, sei lá, umas vans indo... Eles são lá em Sorocaba. Indo lá em Sorocaba com a galera. A gente filmar tudo. Só os carecas? O bonde dos carecas. A gente selecionar, sei lá, 10 carecas pra ter um pressão, 15, sei lá. Pra fazer cirurgia lá. Isso vai ser muito engraçado. Ó. Ó. Nossa, hein. Essa parte aí, primeira que eu... Ah, se eu coloco isso aí, eu fico até emocionado. Olha aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Isso é muito bom. Nossa, esse aqui é... Nem me fala. Ô, Jônio, eu vou tirar uma foto sua. Eu vou dizer que eu quero o cabelo daquele rapaz ali. Não, eu sei. Até me tira essas fotos que me dão gatilho. Ah! Deixa eu colocar aqui só o Instagram pro pessoal ir lá brincar. Eu sei que você tá querendo ganhar cabelo grátis, cara. Só seleciona o post ali. Ah, tem que ser esse primeiro aqui. Esse primeiro. Não, esse primeiro tá... Nossa, esse aí? O grande careca aí. Ah, tá com quantos comentários? Ah, esse é o post com o Arthur, não é? É o Arthur. Esse é o Arthur. Tem que ser o segundo post, então. Esse segundo post aí, que tem basicamente um careca. O Arthur tava calvo desse jeito? Não, não. Eles raparam ali ele, mas... Não, mas assim... Não, não, esse não é o Arthur. O Arthur é aquele ali do lado. Ah. Se o Arthur tivesse assim, ele já tava... Nossa, né? Ele já tinha se suicidado. O Arthur é muito vaidoso. Ô, Arthur, você não tem ideia. O Arthur... O Arthur é... Arthur é uma bichona. É? O Arthur é uma bichona. Bichona. Vocês que estão assistindo, de uma forma preguiçosa, como se vocês fossem Homer Simpson, tomando cerveja, não fazendo nada, façam uma coisa que não vai dar nenhum trabalho. Ela é só um pouquinho mais trabalhosa do que dar o like. Inscrevam-se no canal. Se vocês entram no canal, a gente consegue projetar isso pra muito mais gente. A gente vai entrando na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas, fazendo discurso da direita e daqui a pouco estamos aí com o presidente. Portanto, um presidente de direita que funcione neste Brasil depende de você entrar no canal do Emberto. Magnífico.